E aí? Beleza? Eu sou o Titio D, esse é o canal Gabiruta e eu tava pensando Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quando eu era molecão, todo mundo que eu conversava que tinha 50 anos por aí A vida deles era assistir jornal Eu sou Jacinto Bascudo E eu sou Sandra Paul Cat A ver um churrasquinho caveiarada Eu fiz 50 esse ano E pensando nisso, a minha cabeça parou nos 16 anos e nunca mudou não Se não for pelo cafezinho toda hora Eu acho que eu vou ficar véinho e fazendo as coisas que eu tô fazendo Mas não é pra falar de mim e da minha idade Eu chamei vocês aqui Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar como seria o quarto dos sonhos de um moleque de 16 anos Tem 16 anos Porque uma cauta pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais Quando ele fizesse 50, entendeu? Quer dizer, não entendi foi nada Então vem comigo Vem comigo que eu vou te mostrar Não Chega aí Vem, vem Não Vem, vem Agora presta atenção Não O que vocês vão ver a partir desse momento Esse foi um pedacinho aqui pra eu tocar um violão E dei toda essa uniforme Mas agora Vamos pra parte que muita gente queria ver Não E é aqui gente que a mágica do canal Cabiruta acontece Eu sou contra usar coisa, fazer mágica com animais Sim Nessa mesa que ainda falta um certo acabamento nela ainda Por enquanto eu tô só com as duas telas Porque a outra é só depois que eu arrumar aqui Esse é o nosso PC O case mod da Koga Que eu tinha feito naquele vídeo Falar nisso quem não viu Pode assistir lá O controle Três videogames aqui que eu gosto de brincar Mas é na Steam mesmo Esse painel que eu acabei de fazer Que eu achei que ficou muito interessante aqui E os meus bonequinhos aqui do Max Steel É do João Gabriel Mas o que é dele é meu O que é meu é dele E o canal Cabiruta é de vocês Não Muito obrigado Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma livezinha aqui Pra poder mostrar pro pessoal Que o canal voltou E aí Guelvas Fala comigo Não